E aí galera da VGBR, tudo beleza com vocês? Aqui em Fala o Davi e hoje temos o quadro Lançamentos da Semana. Claro né, como sempre, no começo de semana eu sempre trago o quadro que mostra os lançamentos mais relevantes de jogos que teremos na semana correspondente. E a semana tá muuuito boa, muuuito boa. Eu tô muito feliz, tanto que hoje eu vou trazer mais jogos que o normal, gente. Eu vou trazer exatamente 6 jogos, ok? Vai ser o maior lançamento da semana de todos, desde que esse quadro foi criado. Beleza galera? O primeiro jogo que lhes trazer é o Biomutant. Esse jogo é um jogo de mundo aberto. Como é que eu posso falar de Biomutant? É um jogo muito louco, eu estou jogando ele há um tempo já. E ele, digamos que você é um furry, que você controla um boneco meio furry no mundo aberto. Tem várias habilidades e missões. É um jogo muito louco, assim, eu achei bem legalzinho. Ele teve vários problemas durante o período que eu joguei, assim, em relação a bugs, enfim. Mas é um jogo bem legal pra quem gosta de jogo open world e principalmente o combate. O combate do jogo ficou muito legal, tem várias habilidades diferentes e... Enfim, é um jogo, assim, pra você... Sabe aquele jogo open world que precisava ter um combate bacana? Isso é o Biomutant. É um combate muito legal com opções infinitas de customização que pode afastar uns e atrair outros, né? Porque quem não gosta muito de brincar com customização realmente vai penar um pouquinho do Biomutant, tá? Porque o jogo, essencialmente, é um RPG. Tem bastante conversa, inclusive. Tem várias escolhas que você faz. Mas é um joguinho bem legal. Ele é bem inovador. Ele tenta buscar coisas diferentes dentro do gênero dele. E eu achei que a equipe fez um bom trabalho. Mas não é um jogo perfeito e longe de ser. Mas vale a pena. Pra quem gosta, assim, desse tipo de jogo open world, explorar com habilidades, assim, acho que vai curtir bastante o Biomutant. O próximo jogo, pessoal, é a versão de PlayStation 5 de Final Fantasy XIV. É um jogo que eu jogo desde o lançamento, né? Óbvio que eu me refiro ao Realm Reborn. Não o lançamento original do Final Fantasy XIV. Mas agora está chegando no PlayStation 5. Eu já estou experimentando a versão Free Trial. No dia 25 vai liberar a versão total. Não sei se vai mudar muita coisa, de certa forma. Mas é um jogaço, né, gente? É um jogo que eu tento ir atrás pra tentar acompanhar as expansões. Apesar de ser uma coisa quase impossível. Porque é muito grande. E eu nunca cheguei a acabar o Realm Reborn. E eu quero, pelo menos, tentar acabar o Heaven's World, né? Pra quem quiser, o jogo está disponível gratuitamente. Você pode jogar até o level 60 e pode ir até a segunda expansão, que é a Heaven's World. Então vale muito a pena, se você tem o PlayStation 5 ou PlayStation 4 mesmo, experimentar o Final Fantasy XIV. É um jogo muito legal, gente. É um jogo muito legal, muito bem feito. E, apesar de ter mensalidade, né? Eu acho que vale a pena, pelo menos, tentar. Boa parte do jogo está de graça. Beleza, galerinha? E no dia 25 também, tá? Esses dois jogos que eu falei foram todos no dia 25. No dia 25 também temos o, né? Não menos importante, Shin Megami Tensei... Tensei... Megami Tensei 3. Estou tão empolgado, gente, que eu estou falando tudo errado. Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remastered. É um jogo de destaque do vídeo, né, pessoal? Não tem nenhum o que falar. É um jogaço, um jogaço, um jogaço. Eu joguei muito na época, quando saiu, em 2004. Estou extremamente ansioso para revisitá-lo com novos gráficos, dublagem, tudo aquilo que a gente tem direito. É um Pokémon do inferno, onde nós socamos o capeta. Brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Né, pessoal? Esse jogo é muito bom. E ele faz parte da série principal, que muita gente conheceu através da série Persona. Mas Persona tem uma outra pegada, completamente diferente de Shin Megami. Então vale a pena você tentar conhecer a série. Teve a versão Shin Megami Tensei 4, do 3DS. Também foi muito bom, um joguinho muito bem feito. Só que eu ainda prefiro o 3. Eu acho que ele tem um setting mais legal, ele é mais interessante. Ele criou a base também nos modelos poligonais dos bonecos, dos monstros de tudo do jogo, né? Ele foi base para que a série mergulhasse no mundo 3D. E ela foi e serviu como inspiração por tudo que temos até hoje em matéria da série Shin Megami. Ok, guys? Então temos, né, 3 jogos no dia 25. E no dia 27, temos... Arc of Defense Force World Brothers. Jogo que estou muito empolgado. Eu gosto muito dessa série Arc of Defense Force. E o World Brothers é uma versão voxel do jogo. Uma versão toda meio pixelizada em 3D. Parece muito legal, estou muito empolgado para jogar. Eu gosto muito da série Arc of Defense Force. Acho que vai ser um jogo muito bacana. Todos os últimos que eu joguei, tanto o 4, quanto o 5, quanto o Iron Rain, foram jogos bem legais. E tem uma performance muito boa no Playstation 5. Tá, gente? Mas não são jogos assim para você se divertir e descontrair. Tá, gente? Você vai matar grandes insetos com armas avacalhadas. O jogo é todo zoado. E é o tipo de jogo que nós precisamos ter hoje em dia. Beleza, guys? Então vamos para o próximo jogo. No próximo dia, dia 28. Temos Worlds End Club. Este jogo foi desenvolvido pela NIS. E é um jogo... Como é que eu posso explicar Worlds End Club? É um jogo tipo visual novel, entre aspas, com plataforma. Ele lembra um pouco a ideia de Danganronpa. Sabe? Com várias pessoas, assim. Mas é um jogo bem diferente, tá, pessoal? Eu joguei a demo e não entendi muito qual é a pegada do jogo. Tá, eu não sei se é para mim esse jogo. Mas eu acho que para quem gosta desses jogos mais mistérios, mais, assim... Battle Royale, digamos assim. Não tem nada a ver com o Battle Royale do... Do... Do jogo de tiro. Mas eu digo em relação a ter pessoas que têm que se matar, né? Aquela coisa meio Hunger Games, assim, né? Então eu acho que vai ser um jogo interessante para quem gosta desse tipo de coisa. Eu não sei. Eu estou meio receoso, então eu não me empolgo muito. E por fim, né? Não menos importante. Um jogo que eu estava esperando muito e eu já estou jogando. Estou muito feliz. Um jogo muito massa. Que é Wonder Boy, Asha e Monster World. É um remake do Wonder Boy 4, que saiu para o Mega Drive. É um jogo muito fofo, muito legal, muito divertido. Eu jogamos com a Asha, que é uma pessoa muito fofinha. Que está mais para o Wonder Girl do que o Wonder Boy, né? Mas é um joguinho muito legal. Estilo Metroidvania, onde você vai explorando cenários. Vai voltando, depois com outras habilidades. Ele é muito lindo. Estou jogando ele no Switch. O review do jogo estará em breve no nosso site. Então fiquem no aguardo aí para mais informações. Mas esse é um jogo muito legal. Você pode ver pelo visual do vídeo aí, que promete demais. Galera, que semana boa, hein? Sem comentário. Semana, o fim de maio, né? Traz uma boa surpresa. Bons jogos de vários gêneros diferentes. E não poderia estar mais empolgado, né? De pelo menos estar jogando grande parte desses jogos já para trazer para vocês análise e tudo aquilo que vocês merecem aqui no canal. E também no nosso site, vgbr.com. Beleza, galerinha? Então, qualquer coisa, deixem nos comentários aí que vocês acharam dos lançamentos da semana. E aproveitem, joguem bastante, tá, pessoal? E, né, curtam esses lançamentos excelentes que voltaremos semana que vem com mais novidades para vocês. Duvido que seja tão boa quanto essa, mas depois dessa eu acho que a gente pode até uma trégua, né? E3 está chegando aí também as novidades irão surgir aos poucos. Pessoal, tudo de bom para vocês. Tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! E aí